Eu gostaria só de complementar aqui uma vivência minha, né? Eu aprendi árabe, russo e grego, são três sistemas alfabétricos diferentes. Isso que você falou da fala, do ler e do escrever, falar, ler e escrever, eu via muito. Como eu citei hoje de manhã, São Paulo tem muitos descendentes de árabe. E tinha muita gente que ia aonde eu estudei, no Centro Cultural Árabe de Síria, e, importante frisar, era laico, hein? Não tinha nada mesmo em religião. E eram pessoas, assim, chegava lá para cursar o árabe, por exemplo. Não, eu falo árabe desde criança, em minha casa, a pessoa já com 20, 30 anos, 30 anos. E tinha dificuldade em aprender a ler e escrever. Eu achava que eu ficava pensando, mas como pode? É, e também vi isso no japonês, lá no bairro da Liberdade. As pessoas mais antigas, assim, não, minha avó fala japonês pelos cotovelos. Mas a Batchan lá não consegue ver jornal. A mesma coisa com a comunidade grega, a Armênia também, eu via isso. Eu achei muito interessante isso que você comentou. Porque eu vi, foi uma experiência que eu tive mesmo. Aí, quando eu fui aprender esses idiomas, bom, eu não sabia ler, não sabia falar, eu vi tudo de uma vez. Então, foi fácil, assim, em termos. Mas isso aí eu cheguei a vivenciar mesmo. É uma coisa que, na época, me impressionou muito. É isso, é só isso aqui, gostaria de dizer. O Marcos me pegou até um pouco de ser devido, falando de identidade grega. Eu acho que é legal, tem um tema bastante interessante, falando de evolução, naturalização, o natural em si. E, trazendo um pouco a visão de quem trabalha com genética, diretamente, eu acho que um ponto importante que deve ser lembrado é o quê? Mesmo que nós tratamos de questões que podem ser construídas socialmente, nós temos um fator genético também que pode estar envolvido nisso. Lembre-se que qualquer escolha que você faça, intermediário com os seus sentimentos, intermediário com os seus hormônios, intermediário com o álbum genético ali. Você não escolhe nada sempre em status ideológico junto. Então, eu acho que esse é um ponto importante de ser dito. Outra coisa que não tem tanto a ver com a palestra, mas eu acho que é legal a gente expor, é quando nós debatemos um pouco. O Eli é uma pessoa que eu gosto pra caramba debatendo sobre isso. Já participei de alguns grupos com ele sobre isso. Eu acho que algo que tem que ser lembrado é, geralmente, nós temos, eu vou falar sobre falácias sobre criação e evolução. Nós temos falácias em todas as áreas. Uma falácia interessante quando a gente está tratando de sexualidade, por exemplo, é achar que quando nós, geneticistas, estamos falando sobre, olha, sexualidade tem uma base genética, que nós estamos falando de que o ser tem um gênio lá, específico, que transforma a pessoa em homossexual. Então, não é isso que nós estamos falando. Quando nós falamos de que existe uma base genética, nós estamos falando de uma base que pode ter várias influências. Ela é multifatorial. Eu não estou excluindo uma opção ambiental, eu não estou excluindo uma opção social. Eu estou falando que ela é multifatorial. Ou seja, ela compõe o ambiente, o social e a genética. A diferença, quando o Marcos fala sobre isso, quando ele está falando da construção social em específico, é que nós costumamos muito ouvir, quando nós estamos na genética, que não é um gênio, não faz nenhuma diferença. A pessoa só escolhe. Não é bem por aí, não. Se você só escolher, se uma verdadeira interessante que você pode fazer com um homofóbico, é falar, já que ser homossexual é uma escolha apenas, tenta sentir um desejo pelo homem. Tenta ter uma eleição. Você tem necessidade de ter fatores biológicos intermediando isso. E aí entra a sua genética. Você tem que ter hormônios sendo produzidos para você ter um desejo. Quando você fala de sexualidade, você não está só falando de interações sociais. Você tem interações envolvendo isso. Então, eu acho legal a gente começar. Eu sou uma pessoa que defende nunca a interação das ciências sociais com as ciências biológicas. Eu acho que é a hora da gente sentar e começar a trabalhar as duas ciências juntas. Largar aquele passado de briga que sempre teve na década de 50, década de 60. E a gente vem perturando esse debate até hoje com essa besteira de ou é determinismo genético ou é determinismo cultural. Então, a gente sentar e decidir, vamos criar o que é genético, o que é cultural. Vamos colocar no papel, desenvolver um belo trabalho e ser parceiros dessa briga com todo esse tipo de crítica sem sentido, essa homofobia. Eu acho que todos nós temos um pouquinho para colaborar um com o outro. Eu acho que é isso que a ciência faz parte, essa colaboração. Eu acho que é só isso que você tem que falar. Então, já vamos abrir. Eu vou fazer uma pontuação sobre o que você estava falando, porque eu acho que caga o momento. A gente precisa entender que eu não preciso ser negro para defender negros, eu não preciso ser mulher para defender mulher, eu não preciso ser árabe para defender árabe, eu preciso ser racional. Eu acho que a gente não precisa estar na pele. Quando a gente fala de homossexualidade, quando a gente fala de identidade de gênero, a gente precisa ter uma mente aberta para ouvir o argumento e compreender. Essa questão de gênero é muito mais delicada do que se parece. E hoje a gente estava falando com a Cedrina sobre a questão das pessoas, já como as pessoas, não é ela, tá? Mas, algumas pessoas insistiam na questão da escolha da opção sexual. Eu posso fazer você compreender de maneira simples. Quando foi você sendo hétero, quando foi que você deixou de ser gay e escolheu ser hétero? Simples. Se você não escolheu ser hétero, o modelo escolheu ser gay. Não é uma opção, nem uma opção. Você pode passar a vida inteira de ser hétero para todo mundo. Mas, se no fundo você sente a atração por outra pessoa do mesmo sexo, você é homossexual. Você está se enganando em si mesmo e tentando virar os outros. É algo que é interno. Não tem como externar. É uma discussão que vai para além da ciência tradicional. Entenderam? É algo muito maior do que isso. Eu queria só concluar isso para a gente tocando esse detalhe. Mas, no nosso período, a gente vai tratar esse assunto com mais afínco. Eu espero que esse cara seja assim, a porra dele role, porque eu gosto que isso acontece com o conhecimento ali, fica muito mais propondo. Eu acho que quando tem duas pessoas ali discutindo, a gente consegue tirar muito mais proveito do conhecimento, porque você vê todas as objeções. e vou apelidão a gente lá na coletiva fazer a pergunta. Graças a Amanda. Boa noite. Você disse que foi a diferença entre médicos, você disse que é diferente de espírito e alma. Aí eu queria deixar um exemplo de, por exemplo, um antropólogo que se desateu e vai fazer um trabalho de campo em uma igreja muito cultural, por exemplo, e se depara com uma possessão. Como é que ele vai lidar com isso? Quando ele diz que a possessão é... A pessoa perde a consciência dela e outro espírito a possui. Como que esse antropólogo vai lidar com isso? Mais uma pergunta? Tem mais alguém para ter perguntas? São três pessoas. Dois? Eu anotei várias perguntas para vocês fazerem. Eu não sei se tem tempo para isso. Dois minutos por participação. Você faz uma pergunta agora. O que ele está falando, tem um problema que não está interno. Então, você faz uma pergunta agora, deixa uma palavra para a pessoa fazer, ou então a gente fecha com duas suas exigências. e depois volta. Senão, não fica muito a pergunta e a igreja se forma só para o perfeito. Eu me chamo Luiz Henrique. Eu vim aqui até pela notificação do site do Marcos Padreiro. No caso, eu acompanho ele por bastante tempo. A Rafaela foi uma palestra ótima. A Gabiana também. A gente está muito conhecendo. Mas, eu quero dizer que essa segunda palestra do Marcos que eu estou vendo. Incrivelmente. Ela me envolveu várias coisas. Eu queria perguntar, primeiro, sobre essa comparação da Quinta. a Quinta Informação, ele disse que ela se desenvolveu, assim, ela está entrando na questão da psicologia. E eu compreendo a questão dele, mas isso não é parecido com a questão do Kant sobre o mundo fenômeno e o mundo médico, porque é uma coisa que não pode ser falciável. Ele me falou que também é importante mudar, porque não é sociável, então, nunca tem como derrotar. Mas, até pelo princípio, eu não falo de Rotan, e é como eu vivo tudo na minha vida, assim, com questão de homofatia e outras coisas, praticamente, ela se deu como derrotada, ela está na nossa posição. Eu queria saber o que você acha disso. E também, sobre essa questão do especialismo que você trouxe, eu não conhecia e eu achei uma posição muito interessante, vai precisar manter o claro o que você acha disso. E eu me contei totalmente. Para mim, o que existe, o que você pode observar, é o que é real. Eu sei, até porque eu compro esse site, você já está dedicando uma intuição, assim, uma coisa, eu não vou dizer alma, mas uma coisa extra, uma coisa merda ao físico. Eu já não estou digitando nessa posição, eu tenho até a minha veia mística, mas não é uma coisa que eu diria que é. É uma coisa que eu, que a gente acha que não tem alguém, eu não vou ter que passar nem de sua frente. Pode falar, não, só para eu saber, pelo ponto A aqui. Você tem mais alguma pergunta para fazer? Quantas perguntas do total são? Só para dar uma noção. Eu tinha uma parte de 5, eu acho que... Você fez 2 agora. Tá, vamos fazer o que a gente desde as 2 falarem, e a gente volta para o que a gente fez. Porque é para não ficar só no platform, vocês, e depois não parecem só o platform. Show! Vamos fazer assim, então, a parte de 2, depois vai ver... Não, não pode, tá? Deixa eu responder aí para vocês dois, a gente vai fazer aqui nos últimos 3, e depois a gente volta para lá. Ok, pode falar. Pois bem, com relação à questão do autobólogo que pesquisa um fenômeno de possessão, ele, evidentemente, de um ponto de vista psiquiátrico, ele vai tratar aquilo de uma forma de transtorno mental. Na verdade, não faz muita diferença a tecnologia espiritual. Você pode até dizer também que, no caso da pessoa que foi possuída, veio uma outra mente entreturada pela mente. não faz muita diferença esse ponto. Mas, evidentemente, o autobólogo, ele vai tratar isso como o quê? Como um estado alterado de consciência, onde o seu modo normal de sentir, de pensar, foi mudado para um modo transtornado, seja por que motivo psicofísico for. Ou seja, a abordagem naturalista dele vai ser mais ou menos nesse sentido. E que, curiosamente, uma das coisas bastante interessantes com esses estudos de exorcismo é que muitos estudiosos admitem claramente a potência dos símbolos religiosos que causar estados alterados de consciência. Isso aí, ninguém tem dúvida. Tanto em questões um pouco mais light, como por exemplo, meditação, tem vários estudos cientistas que, pessoas que entram no estado de meditação, promovem alterações no modo de funcionamento do cérebro e são pouco comuns. e bem como pessoas que estão em determinados contextos psiquiátricos muito graves podem ter uma alteração no comportamento positiva apelando a símbolos religiosos, porque eles têm potencial de desencadear outros estados mentais. Então, não há uma dificuldade tão grande nesse ponto. Gostaria de falar mais para adiantar. A quinta espécie de creacionismo que eu falei, na verdade, ainda não entrou nesse específico creacionismo que eu falei. está entrando o creacionismo da tradição que eu me referi, que principalmente é uma tradição protestante norte-americana, ele ainda está mais pequeno nessa questão da teoria da informação, do acréscimo de informação. O que eu acho é que tem um link claro, daí está o estado de psiquiocriacionismo mais sofisticado, mas ele vai ter que se desenvolver um pouco mais, porque se ele quiser manter a ideia de um processo de informação inteligente, interpassando o processo evolutivo, cedo ou tarde ele vai usar um argumento que é muito comum em alguns novos filósofos da religião, e filosofia da religião é até a teologia secularmente aceita, que diz basicamente o seguinte, você tem que admitir que existe a intencionalidade, a mente tem, existe a inteligência. Se você não consegue explicar como que a inteligência surgiu, quando havia materialismo, você vai ter que admitir que ele existiu sempre, de alguma forma. Então, eu acho que se notar, eles vão mais ou menos nesse sentido. Existem alguns argumentos budistas que são bem nesse sentido também. Então, tem um campo fértil para ser explorado, para fazer uma boa área de contato entre a filosofia e as religiões, já está sendo explorado. Sua outra questão foi com relação à navalha de Okan na mente. Você tinha a impressão, você estaria dizendo que entrando nessa área psicológica, você de uma certa forma estaria se tornando mais vulnerável a um corte? Como sobrou só isso, será que não fica mais fácil de cortar para a navalha de Okan? Seria mais ou menos isso? Bom, aí eu entro na minha opinião pessoal. E aí já é uma relaboração filosófica que eu já tenho há muito tempo. Eu penso o contrário. Eu penso que se você for passar na navalha de Okan, você tem que passar na navalha de Okan como duvidoso. E se você utilizar um raciocínio cartesiano, a existência da mente, pelo menos a sua subjetividade, é mais certa do que a existência do mundo. Então, acho que faz mais sentido se cortar o mundo que cortar a mente. Claro, isso é uma proposta radical, mas isso é uma proposta no nível da epistemologia, é uma discussão séria. Você não consegue superar essa dificuldade. Então, assim, consegue passar na navalha de Okan na mente? Não consegue. A subjetividade, a intencionalidade não deixa. E se alguém faz isso de uma forma como alguns comportamentalistas fizeram, um tal de reiviorismo ontológico, é uma posição tão chocante que o indivíduo realmente nega a existência da mente com vários comportamentos observáveis. Mas você fica naquela, mas não é possível, eu só posso então achar que você não tem mente, você deve ser uma máquina, porque eu não consigo tirar a minha mente da equação. A minha subjetividade está aquela inviolável, eu não consigo negar a existência dela. Então, assim, no nível, no mesmo nível psicológico mais profundo, acho mais fácil cortar o mundo. O mundo ainda pode ser duvidoso. A gente ainda pode estar dentro de uma matrix aqui conectada, vivendo um sonho. Mas você não consegue tirar esse ser que está sendo submetido ao sonho, essa mente, esse sujeito fundamental. E você tocou a questão do existencialismo? Na realidade, sim, a ideia inicial é que as essências são produzidas pelos fenômenos existenciais. O meu ponto de vista é que eles são sinérgicos. Na verdade, não tem ninguém que comece. Não existe, não tem uma existência inicial que gera uma essência. É uma coisa tão entrelaçada que você não consegue distinguir uma da outra. Da mesma forma como a origem da inteligência e a origem da linguagem. Elas têm um interassavento tão profundo que fica muito difícil de distinguir. Você consegue achar, talvez, um ponto, em algum momento da história evolutiva, onde, de repente, teve um fenômeno que algum hominídeo lá começou a usar, a perceber algumas coisas mais sofisticadas. Mas, no momento que isso apareceu, deu um salto tão colossal que a passagem de um homem pré-linguístico para um homem linguístico para o Pedro deve ter sido um hiatozinho que eu vou dizer. Isso praticamente não deixaria vestígio. Essa é a dificuldade que a ciência tem de conseguir compreender esse processo. Foi uma passagem muito rápida. E, por fim, a questão da intuição, que você falou que eu aprendi de uma forma de intuição. Na minha política filosófica, a intuição é uma das quatro capacidades humanas, que é a capacidade sensorial, emocional, racional e intuitiva. Talvez você tenha se surpreendido com um momento que eu usei no teu chamado intuição mística, mas isso não é uma coisa metafísica. A intuição mística é a capacidade da mente humana de, ao observar essas fenômenas naturais, processar uma criação que ela faz para explicar aquele fenômeno. E essa criação que ela faz é apelando a algo que ela postula que existe, mas que ela não pode ver. É algo que está por trás daquilo. Então, sem entrar no medo de existir ou não um mundo além desse mistério, o fato é que a gente tem essa capacidade mental de fazer essa operação e de se sentir imediatamente convencido de uma realidade transcendente que prepara a história humana em todos os lugares. Ou seja, essa intuição mística é uma característica da mente humana que eu acho, inclusive, que é um catalisador terminal para o advento da inteligência. que eu quero falar sobre essa questão que ele não tocou e falar sobre um pouco do que ele tocou ali. Bom, talvez eu problematize um pouco e acho que até você depois abordar um pouco o assunto para ter pessoas perguntarem. A questão que foi levantada sobre... Primeiro, já vou começar a questão da realidade. O que você falou lá da questão é uma discussão sobre o que é real. E essa é uma discussão que vai para além da ciência também. A gente vai... O que é real? Eu sou real? Você tem certeza que eu sou real ou como estou aqui? Ou será que é uma criação da sua mente e você está em bom e a sua mente está criando isso para que você possa se manter vivo? São discussões filosóficas, necessidades. Não estou ainda não, não, não. Existe. Então, assim, são discussões que são muito mais sério. Nosso cérebro é onde eu vou entrar na questão do místico, da intuição. Eu vi algum tempo atrás... Eu vi algum tempo atrás um estudo. Eu não lembro agora porque eu estava no vídeo para falar disso, mas vocês podem pesquisar sobre isso. Existe uma parte do sério, se não me enganar, no lado esquerdo, que é o mesmo responsável pela hipnipcia, que ele fornece a sensação de déjà vu, que quase todo mundo já ouviu falar. E que se essa parte é retirada, você para de ter de déjà vu e também para de ter, quem tem a hipnipcia, remoto. O que de fato a gente pode afirmar é que a gente não conhece praticamente nada do que o nosso cérebro para que apareça. Isso a gente pode ter certeza. Quando a gente vai, eu falo como atero. Se eu sou atero e eu vou pesquisar um campo evangélico, digamos assim, vou lá na igreja universal onde eles estão lá. Eu não estou lá como atero, eu estou lá como pesquisador. A minha opinião não importa, porque falta a minha observação. Então, a gente tem que deixar de fora a minha crença, a minha descrença ou qualquer coisa que seja o seu objetivo. se a possessão ou se não é, eu não vou botar a discussão. Eu vou botar a discussão do que está acontecendo ali naquele meio. Eu posso pegar isso, levar para outra discussão sobre a alteração da realidade entre os todos. Não estou dizendo que estão que estão estornados. O que a gente fala assim é perigoso. Mas, entre os todos de realidade, para toda essa influência, isso é fato. se você for te dar um pouquinho de hipnose, transes ambientais, você descobre que existem muitos fatores que tiveram a ver com isso que não existem. Entendeu? Basta você ir numa clínica de psiquiátrica, você vai ver um monte de gente acreditando que estava um monte de coisa real e não estava reocupada. Para a gente, não é real. Então, assim, a gente não pode julgar aquela pessoa naquele contexto ali. Ela está errada, ela está certa. Não, ela está pegando o momento cultural dela. Eu estou ali para observar. Eu, como ateu, não posso ir lá e dizer que você é maluca. Mas, eu posso dizer assim, ela tem a reação tal, quando faz com o texto, ela é gente tal maneira. Então, eu vou dizer, acho que o filme, o filme, o filme, O filme, o filme. Por isso. Outra coisa que eu queria abordar aqui sobre essa questão de ser místico, de ser eu, de acreditar ou desacreditar. A gente não pode negar aquilo que a gente não pode provar. A gente pode dizer que não acredita. Eu não acredito porque até então a cada lei não foi comprovada. Se eu pegar uma pessoa, não estou querendo criticar, se eu pegar um espírito, por favor, não é dependendo que eu não vou falar agora. Mas, assim, se você, se você incorpora o espírito, porque esse espírito vai falar alguma coisa para mim, eu falo para você. Senta aqui, incorpora, eu quero ver. Se você não é capaz de replicar aquilo da lei, aquilo da lei, não é ciência. A ciência, ela precisa ser replicada e reproducida. Se você chegar à necessidade de toda uma preparação mental para reproduzir algo, você falar mais do mesmo, aquilo da lei não é ciência. Se você dizer que eu tive problemas emocionais, no passado, alguém não teve. Quem não quer ter uma boa? Então, são coisas que a gente vai botar em cheque. Então, eu vou abrir agora para a pergunta. Posso falar, Paulo? Posso falar? Pode falar. Então, sua pergunta foi até interessante, mas você citou o antropólogo, correto? Vamos pensar assim, quando nós tratamos de ciências sociais e ciências naturais, nós temos metodologias diferentes. Você não apresentou qual que era a proposta dessa pesquisa. Uma proposta de um caráter histórico, ele pode falar que a religião da pessoa diz é histórico. Eu posso falar que durante a história da religião X, existem eventos de possessão que são tratados da seguinte forma. quando você trabalha com um histórico, você não está contando nada a prova, você está contando uma história. Agora, se você quer analisar, por exemplo, evidências neurológicas, as coisas mudam. A partir do momento que você vir e fala que a pessoa teve uma possessão, você não tem uma pergunta, você tem uma resposta e agora você vai declarar a sua pergunta, a sua resposta. Então, isso é interessante quando nós trabalhamos com ciência. você nunca pode partir do pressuposto já imediato, porque seus resultados podem ser manipulados até lá. Por isso que a gente clica que ninguém vai pro laboratório, ninguém vai provar Deus, ninguém vai provar a inexistência de Deus. A gente vai fazer testes. Nossa opinião, nossa cosmovisão externa pode sim responder a nossa dúvida. Mas eu quero dizer que o meu teste eu entendo no laboratório ou no dia do laboratório vai falar onde eu vou provar a inexistência de Deus. um antropólogo não pode entrar dentro da igreja tanto nem para provar a inexistência de um fenômeno nem a inexistência desse fenômeno. Se há algo histórico, ele está contando uma história, por isso que é histórico. Agora, se ele tem uma dúvida, ele vai levantar hipóteses, ele vai levantar pelo menos duas hipóteses que vão ser testadas. Prova contra prova. E, através dos testes, ele vai me responder se a prova está correta ou se a contra-prova está correta. Ele elimina a primeira hipótese e fica com a segunda. Entendeu? Então, por isso, sempre que você pensar nessa pergunta, verifica qual que é o trabalho que ele vai fazer. Se é um trabalho histórico, sua pergunta não vai me fazer tanto sentido porque ele não tem que testar nada. Ele tem que contar uma história. Agora, se é um trabalho aonde ele vai precisar testar hipóteses, então, você tem que cuidar das hipóteses e a hipótese nunca pode ser resultado. Ele pode ser um possível resultado futuro, mas ele nunca pode atribuir que aquilo ali já é uma resposta. Se ele atribuir, ele não está fazendo experiência. Ele está fazendo o procederismo daquilo ali e está tentando confirmar o resultado dele. Boa noite. Eu sou o Deirio. Eu tenho três perguntas para comentários para que a coisa saiba. Primeiro, você falou que a aventura ela promove questões seletivas para questões de impulsos construtivos ou destrutivos da natureza. E aí, eu queria saber o que você precisa para o construtivo e destrutivo só para entender como essa estrutura faz as expressões. Depois, para você que está de novo, Fabiano, você disse que é muito bom a gente soltar a questão biológica e sociais mas eu também estava com isso. Acho que a gente tem caminhado para esse processo. Mas você disse que é bom separar o que é biológico e o que é natural faz o que é natural e o que é natural faz o que é natural faz o que é social. Você acha mesmo que a gente tem como separar em uma linha o que vai ser biológico e o que vai ser cultural? Essa questão. E depois, para você, para você, irmão, também, você disse é só um comparado em relação a falar da seleção para a seleção moderna para a seleção sexual para a seleção e isso é um movimento que a gente trabalha que tem essa seleção e eu acho que o movimento precisa de essa seleção para a seleção de moderamento para a seleção que só essa mulher sabe o que é passar pela seleção e passar por pressões de necessidade de ser mulher a mesma seleção sexual e a mesma seleção e tudo mais. A questão racial não deve ser institucida só por negros que naça e sabe que existem todas. A questão de orientação sexual não é só por homossexual é do sexual ou do sexual não deve ser institucida mas a questão de ser homossexual de ser mulher e ser negro para mim deve ser institucida para as pessoas deve ser encaressada nesse contexto. Obrigado. Eu quero começar aqui na fala com o cara do nosso mestre que ele não quer conter bem. A gente teve essa instituição na última reunião falando sobre isso cada pessoa preferir ter o que quiser já quero pontuar isso a minha opinião sobre esse assunto é o seguinte quando a gente vai para um debate a gente não vai para o emocional a gente vai pela orientação eu tenho que só o meu passional de lado eu tenho que informar com a minha razão para o debate ouve mas só uma mulher vai saber o que você sofre como mulher assim como só quem é trans sabe o que elas passam assim como só mas quando a gente está na orientação não é o meu sentimento é a minha intenção e se eu estudo o que a mulher passa o que elas estão dizendo eu sou um homem eu entendo o que elas estão me dizendo eu entendo toda a orientação eu não preciso de ser mulher para a orientar eu vou usar toda a orientação dela em um debate e é o que eu defendo por exemplo um hétero vai chegar lá e debater com outro hétero sobre a homossexualidade o homossexual falar de dor vai causar um impacto emocional na palatéia ou se a gente está ouvindo talvez não essa mas ele sofre mas se a gente vai falar de discussão só no nível de argumentação é indiferente a sexualidade porque nem vai testando só argumentação é isso que eu defendo entendeu por exemplo negro se eu não sou negro eu não me vejo como negro eu me vejo como moreno eu gosto de ser moreno como querer ser branco como querer ser negro mas eu entendo todas as questões especiais eu vou chegar lá e vou falar assim ah não mas eu não vou discutir para chamar alguém dele na minha parte eu estou sendo meio que racista de querer dizer que só ele ou pode ou outro não pode eu posso ser que nem se eu conheço todas as argumentações eu vou usar todas as argumentações eu não preciso ter sofrido entendeu eu não preciso por exemplo eu não sou gay eu não preciso ter sofrido ou comigo como muitos amigos meus já sofreram para defender eu sou gay entendeu ela é mulher de repente ela nunca sofreu foi tão certo você é mulher entendeu ela é negra de repente nunca sofreu então assim na questão do apelo emocional ok mas como você vai falar da questão de argumentação de debate ali eu acho que é indiferente honrar seu gênero o que vai é a argumentação essa é a minha opinião entendeu eu acho que an é a minha opinião Obrigado.